Olá! Tudo bem? Sim, é mais um vlog na Casa da Árvore e sim, provavelmente este vai ser o vídeo mais constrangedor da história do meu canal. E não, nem o vídeo onde eu apareci vestido como Juliet Starling é tão constrangedor como este vai ser. Porquê? Porque eu vou mostrar fotografias da minha infância. Aquelas coisas que toda a gente tem medo de mostrar aos amigos e até a alguns familiares. Sim, eu vou mostrá-las agora no meu canal. E porquê? Porque eu há uns dias atrás coloquei uma fotografia minha, quando eu tinha os meus 6, 7 anos. E as pessoas gostaram muito, disseram, olha, parece um Snorlax. E eu pensei, olha, então porquê não mostrar fotografias de quando eu era ainda mais novo? E eu tenho aqui grandes tesourinhos que vou passar a mostrar a partir de agora. Começamos por mostrar a minha excelente habilidade de condução. Desde o bebê que eu conduzo muito bem. Temos aqui eu a acelerar em pleno travão de mão. O que é facto é que este carro passado poucas semanas ficou completamente destruído no acidente. Mas a culpa não foi minha. Ou talvez tivesse sido. Porque ultimamente têm acontecido muitas áreas relacionadas com automóveis. E eu começo a pensar que sou a base do problema. Depois vocês vão ficar a perceber porque é que eu realmente sou gordo. Eu como tudo e mais alguma coisa. E quando eu digo tudo e mais alguma coisa é mesmo tudo e mais alguma coisa. Temos aqui uma fotografia com um hamster. Parece que é uma coisa muito fofinha. Eu estou a brincar com ele. Mas não. Eu estou simplesmente a tentar comê-lo vivo. Com pelinho e tudo. Ao menos ficava logo com a boca limpa. E pronto. E sim, esta é a minha mãe. Também com aquela excelente roupa dos anos 90. Da qual todos nós temos saudades. Não. E aqui está mais uma fotografia que comprova que eu realmente tentava comer tudo e mais alguma coisa. Eu a brincar com bolhas de sabão. A brincar mentira. A tentar comê-las. Parece que estou aqui a fazer uma magia. Ou uma macumba. Olhe-lhe. Mas não. Estou apenas a tentar apanhá-las para saber o que é que elas sabem. E caso vocês não acreditem por esta fotografia. Eu tenho outra. Que foi tirada imediatamente a seguir. Na qual eu estou mesmo a tentar apanhar uma bolha com a boca. Não sei se vai dar para ver muito bem aqui nesta câmara. Mas sim. Estão algumas bolhas a descer. E eu estou com uma mais pequena na boca. Não me lembro se ia comer ou não. Mas é capaz de ter sido algo saboroso. Depois temos a minha primeira tentativa de imitar o filme Titanic. Mesmo antes dele sair. Aqui está. Uma fotografia muito sexy. Como vocês podem ver eu tenho um enorme pescoço. Esta é completamente tapada por banha. Mas enfim. E são pormenores. E vejam as minhas perninhas tão lindas e sedutoras. Em conjunto com aquela roupa. Meu Deus. Mocinhas. Tenham calma. Controlem-se. E por falar em controlem-se mocinhas. Agora tenho sim a foto mais sexy da minha infância. Ou uma das mais sexy. Eu acho que saí da praia neste dia com duas ou três namoradas. E esta que está aqui na fotografia não foi a minha namorada certamente. Porque é a minha prima. Mas isso não quer dizer nada. Não é? Quanto mais prima mais se lhe rima. Não façam isso. Porque depois os miúdos saem deficientes. E o género não. E depois temos aqui eu. Todo nu. É verdade. Esta provavelmente vai ser a única fotografia que vocês vão ver na história da minha pessoa. Toda nu. Mas o que é facto é que eu estava muito sensual aqui. Aliás. Nem sei quem é que me está a pegar na perna. Mas certamente foi alguém que não resistiu aos meus encantos. E eu sei que neste dia assinei um contrato com uma agência de modelos. Mas eu acho que rescindi-lhe logo de seguida. Porque eles viram as fotografias que eu tirei alguns anos depois. E enfim. Foi um dia muito triste para mim. Mas esta aqui. Pronto. Fica para a história. Fica nos anais da história. Esta eu não percebo. Porque eu olho para esta fotografia e penso. Epá. Mas eu não sou filho de um toureiro. Nem de ninguém relacionado com touradas ou vacadas. Ou seja lá o que for. E no entanto aqui. Parece que estou prontinho para ir para uma tourada. E para comer o touro logo de seguida. Eu sinceramente não percebo isto. Enfim. Agora tenho aqui a primeira fotografia. Da minha vida de gamer. E que realmente comprova que eu jogo desde muito cedo. Eu nesta fotografia ri durante meia hora. Assim que a descobri. Ontem. E porquê. Porque eu estou gordo. Em primeiro lugar. E porque parece que eu tenho uma doença qualquer. Mas não vou dizer qual é. Porque estaria a descer mesmo muito down. E então vou deixar ao vosso critério. Mas sim. Eu muito sensual de pijama. A jogar a minha NES. Esta foto deve valer 5 cêntimos. Meu Deus. Agora sim. Como não sou apenas eu a comer. Tenho aqui também uma fotografia de alguém que me queria comer. Neste caso. O urso do Tully Creme. Na minha primeira visita ao Jardim Zoológico. Eu não sei se neste dia tive pesadelos ou não. Mas este urso não tem alma. Sequer. Nós olhamos para a cara dele e ficamos. Ok. Five Nights at Freddy's. Antes do jogo em si. Eu tive muito medo. Por isso é que me agarrei aquele golfinho. Bom. Agora para terminar. Tenho a minha segunda tentativa de imitar a protagonista do filme Titanic. Aqui muito mais sexy. Com uma roupa bastante colorida. Com um excelente penteado. Os meus óculos da moda. Eu não sei. Eu acho que isto está tudo desfocado. Mas espero que vocês consigam apreciar ainda assim. A sensualidade desta minha fotografia. Com os suspensórios a imitar o Fernando Mendes. Muito sexy. Mas também muito gordo. E para vocês terem a certeza do quão gordo é que eu era. Tenho aqui uma fotografia do mesmo dia. Onde eu estou com o globo atrás de mim. E como vocês podem ver. Eu sou quase do tamanho do globo. E eu acho que estava com vontade de o comer. Até porque estou com a língua de fora. Eu era mesmo uma criança muito gorda. Não é que hoje em dia eu esteja melhor. Mas sempre estou um bocadinho. E lá atrás. Não sei se vocês já conseguiram perceber isso. Mas a cor da madeira não é igual em todas as partes. Porquê? Porque eu normalmente costumo ter ali algumas destas fotografias penduradas. Mas em versão grande. E uma delas eu tenho aqui. E vou mostrá-la para vocês. E porquê é que eu retiro as fotografias dali sempre que gravo? Porque é um foco de distração. Já não basta a sensualidade que está aqui. E vocês ainda têm que levar com a sensualidade das fotos. Não, isso é demasiado. Eu quero que vocês aproveitem a gameplay ou o vlog ou assim. Mas hoje, como estamos a mostrar fotos, eu vou mostrar a fotografia. Ou uma das que costumo estar lá atrás. Meus amigos, este sou eu enquanto o rei do carnaval de Canha. É. Foto bonita. A minha infância foi uma tristeza. Em termos de fotografias. Eu não percebo. Eu acho que era uma cobaia dos meus pais ou assim. Mas o que é facto é que hoje em dia é engraçado mostrar estas fotos porque... É tão triste. É engraçado porque é triste. Mas pronto. Não posso mudar a minha infância. Vai ser assim para sempre. Até eu morrer. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado deste vlog, pessoal. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto e o vosso favorito. Se quiserem ver mais fotografias da minha infância, digam nos comentários o que eu certamente vou trazer. E pronto. Está bom? Tchau. Beijinho. E abraços. E vão ver as vossas próprias fotografias de infância. Pois certamente vão ter... Enfim. Calafrios.